Fala Nação Havaiana, por aqui o elenco do Havaí segue na preparação para o jogo desta sexta-feira diante do Goiás na Serrinha. E quem conversou com a equipe do Havaí Play foi o zagueiro Thiago Paiunçá. Paiunçá, como que está o foco, determinação da equipe para voltar a vencer e permanecer ali próximo do G4? Focado 100%, né? Sabemos que vamos ter um jogo difícil agora contra o Goiás, fora de casa, mas a equipe tem total confiança de fazer um grande jogo lá. A equipe vem fazendo bons jogos fora de casa também, então temos a expectativa boa para esse jogo. E como que está essa semana de trabalho? É uma semana mais curta porque amanhã já tem uma viagem, mas como que está sendo feito aí, ajustando o que precisa também? Na verdade, a gente teve a segunda-feira aí para descansar, na terça-feira a gente já entrou com carga de treino, então a gente já vem trabalhando bastante, ajustando o que precisa ser ajustado, melhorando o que precisa ser melhorado. Com foco total no Goiás. Então, acho que a equipe hoje ainda vamos treinar novamente, ajustar os ponteiros aí para que a gente faça o jogo melhor lá e que a gente consiga trazer os três pontos pagados. Você falou do Goiás, desse confronto com eles, aqui na ressacada a gente venceu por 2 a 0 e é um time que vem de uma derrota também, está pressionado para voltar a vencer. O que esperar desse adversário? É uma equipe também que briga conosco pelo G4, é uma boa equipe, tem bons jogadores, jogadores de peso também, então a gente espera um confronto dificílimo. Jogando lá no Serrinha, com o apoio dos torcedores deles, com certeza nós vamos enfrentar bastante dificuldade, mas a nossa equipe já aprovou em outros jogos que jogando fora de casa temos muita força, temos condições totais de ganhar o jogo, então está bem focado para que a gente consiga fazer um grande jogo lá. Pois é, a gente ainda tem uma das melhores defesas da competição, a gente vem até de uma vitória fora de casa, o último jogo fora de casa diante do CRB, a gente venceu, tem feito jogos bons fora de casa, tem uma expectativa boa para essa partida? Com certeza, a gente já mostrou em outros jogos que a gente tem totais condições de ir lá e fazer um grande jogo e trazer os três pontos. É claro, vai depender do nosso desempenho, o resultado sempre é consequência do nosso desempenho, mas estamos confiantes, sabemos onde podemos chegar e com tranquilidade a gente vai alcançar os nossos objetivos. O último treino visando o jogo da 26ª rodada será na manhã desta quinta-feira e logo após a delegação segue viagem para a Goiânia. O Havaí enfrenta o Goiás nesta sexta, às 9h30 da noite, na Serrinha. Seja sócio Leão da Ilha, para cima, com a raça toda! Apoio! 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 Obrigado.